Nós nos elegemos, muitos moradores do 14 também nos procuraram, procuraram o Madil, fizemos algumas ações em conjuntos e sem precisismo, o importante é fazer dar certo. O que nós queremos? Que chegue aos benefícios, os benefícios da comunidade. Visitei juntamente com o jornalista Mano Nunes, algumas demandas no 14 de novembro e a gente fica bastante impressionado do descaso ao longo da história. Aí falam que inclusive Cascavel estava contemplada com ruas asfaltadas ao longo da história, várias ruas sem asfalto. Se você chega no bairro, é morro, você não consegue passar com o teu carro. É um absurdo, aí você vê a sensibilidade de um cadeirante. Aí na verdade quando chamam de Zé Roela, ficou bravo. Ficou um Zé Roela que não faz. Por que fica bravo? Porque na verdade a população não aguenta mais de 30, 40, 50 anos. E iam lá ao prefeito, faziam uma campanha absurda, veja bem, deixa comigo, discurso é lindo, a prática é outra. E esse Miguel Lasca que eu sempre falo aqui é vedado, todo mundo sabe que eu estou falando que é real. E aí